Hello, Daddy! Hello, Mom! I'm here... Cherry Ball! Por favor, que não é ele mesmo, véi. Meu Deus do céu, véi. Ah, porra? Ah, não. Ah, não, véi. Mas será que tá chitado? Também não sei. Por favor, me diga que você não é você, véi. Por favor, me diga que você não é você. Será que ele tá chitado? Por ele? Se for... Claro que tá, véi. Ah, não. É, meus bons. É, a gente tá outro. Nossa. Porra, mano. Que alívio. Eu não confio, eu não confiei. Eu também não. Eu não tô confiando bem nessa resposta, não. Eu achei essa resposta meio troll. Vamos, faca. O outro popcorn, eu sempre chamava ele pra ir pra faca, ele ia, véi. É, mesmo. Ele é gente boa, véi. Coadinho, pelo menos. É. Um cheat e a gente boa. Uau. Cara foda. Quero um cheat e o cuzão, mas nem tanto. Quero um cheat e o cuzão, mas nem tanto. Deu, obrigado. Quero um cheat e o cuzão, mas nem tanto. Peguei a Twitch. Ah, éxi. Porra, o cara veio... Fui evaporado. Eu montei, nasce o fogão. Puxa a base, mas não tá dando mais o mesmo time, parece. Tem cara mirando vícios aí, Yohug. Tá no corredor aí. Tá amarelo aqui. Ó, tem, tem... Entropiano, entropiano, pânico. Por cima você pega pela escada redonda, véi. Tá descendo escada redonda. Descendo, descendo, redonda. Peguei o monte. Descendo escada redonda, Chard. Descendo redonda, Chard. Ah, amarela. Já tá no corredor, tá no corredor pro garagem já. Amarela, panicão. Já passou, Chard. Nossa, tem dois em cima, véi. Dois em cima e esse aí. Tá na cozinha. Ou na charinha. Cozinha, cozinha mirando porta. Pegou defuse. Ah, sua esquerda, sua esquerda, vai ter um. E um na direita. Pera aí. Aí é o clutch. É um na cozinha. É o defuse center. Quebrou a câmera. Se ele vir pela porta, cozinha, eu te aviso. Só corredor que não dá pra ver. Dá, dá pra ver os dois. Tá vindo o corredor, pegou o defuse. Tá na frente da escada redonda, passou pra salinha. Tá dentro da salinha. Tá indo pro movimento menor, SPA. Tá na porta, tá na porta. Não sei se tem liga, alguém fez liga? Eu fiz. Tá na cozinha. Tá na mão branca, tá na mão branca. Tá na mão branca, tá na mão branca. Vai quebrar o maestro. Ok. Ok. Gameplays. Prenderam, né meninos? Competitive Cherry Gums, 2027. Um oferecimento HyperX, tá bom? Porque eu só consegui ganhar esse clutch sabendo que o cara foi lá do outro lado. Microphone activate. Microphone activated. Nossa, eu nasci lá na casa do caralho. Amarela, tá aberto. Tem que pegar melhor Ah, do atrás do lobby, eu vi passo, não tinha passo Caralho, tomei uma balinha Tomou também? Oh my god, oh my god Oh my god, foi o popcorn? Foi Você não tá chiquitado não Oh my god, oh my god, pra mim eu fui burro na real Peguei o echo Tem mais um atrás do carro preto Ali eu fui burro Tá deitado, deitado Tá ali, atrás do carro preto ainda Taxado, passou pra direita do carro Olha de novo, muito brabo Olha aquela ligação lá, pânico, tu vai pegar alguém com certeza Será que ele subiu ou desceu? Tá do carro preto Até da lixeira Tá no red glitch Amarelo Que isso? Nossa, tadinho do pânico velho O cara tancou tira ali também Não Você não pode morrer, senhor Essa é a realidade Querem que eu abra a rotação em algum lugar? Lá no banheirinho? Não É que eu fico com essas beribas aqui na mão E eu fico com ódio Querendo gastar Dá uma vontade de gastar, mas vou gastar não Taca Taca no rumo? Ah, filha da puta Nossa senhora Tem rapel no varandão Nossa senhora, foi espontado pelo jacal Tem aqui Tem aqui Já na hora нов've Tem aqui O que você vai entrar? E eu não estou Tem aqui Que ela é arreglar E você não tem aqui Engrava Se o cara não está Por favor Papel banheiro Playzinho hein Tomei uma Nade na... Tem saída Eitada com sucesso Boa GD Amarela um GD Por que eu esqueço essa porra que agora tem como tacar drone Entrou um ADM GD Consegue marcar ele? Tô tentando Ele passa a agachada não vejo É o banheiro ou a escada amarela Tá DM Dá pra te ver a agachada ai viu GD Tô ligando Banheiro Ah arma! Não morreu Ó um ta no corredor Corredor Pega o maestro Bandeira a gente entrou Entrou A Na PZD Tá no maestro Bandeira 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 O que? Como assim velho? Como assim perdida? O cara matou a primeira Mas você matou também Horace Ô time tá difícil ai Pânico, Hugo, Wagner Não calma Vamo ai né Tá foda Eu avisei Eu avisei Tudo bem Então já que o Wagner não tá bem Vamo pro pôr Eu também Eu avisei Eu avisei também Pro Fórmula 1 DVD ou? Que isso? Sou ingênua Tu riu por que? Quem é que riu ai? Uh, maconheiro Não, o Black tinha aqui Me julgando O que é que eles fizeram mano? Nossa, o Pânico O legal do Pânico Nisso eu realmente Admiro O Pânico fala na cara O Pânico é uma pessoa admirável É o cara de Curitiba Ele não tem papas línguas É papas línguas isso? Eu não sei nem falar isso Curitiba é foda mesmo Meu Deus do céu Curitiba é foda né? Mano, quase tomei pique mano O Pânico foi pra 10 Coupa de Curitiba isso Também acho Foi pra 10 mesmo Não é troco Vermelhão É descuentinho Focada um Ah mano, perdemos Nossa, o GD morreu Ah mano, o que que é isso? Ah é foda né timinho Ih, isso O cara tá estressado O cara tá muito foda Não Mano, pera aí Eu acho que eu não batei Batei Mano Foda-se né? Isso que é domínio de mapa Os caras estão em todos os lugares Os caras estão em todos os lugares No caso, foda-se Vou ficar aqui Caguei Meu Deus do céu O que? O que? Já tomei no cu Já tomei no cu Já tomei no cu Pô, meu Deus do céu Cara, esse cara é bravo Popcorn né velho Eita porra Pai o sapão Nossa, Dumbonade Dá uma martelada Que porra é essa velho? Que porra é essa velho? É agora, é agora, é agora É agora que eu morro Beleza, vai Porra, faca seria Manda, 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 manda Manda, na moral A porra Manda, manda, manda Cagão, 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 cagão Matriz no martelo Matriz no martelo Pô, o nego tinha O nego tinha DOC ainda Pai ai mano Pai ai mano Que que eu gosto Acreditando até o final Pô, cê tá level 1 até na rank de vez Tá foda Caralho, é pegou hein Aham, aham Que engraçadão Ah Moral do capitão hein, Hugo É, tio Obrigada pelas 50 gelinhas, Alisson Tá descontando que toma de xingo no treino Caralho, mulher da puta Que eu tomei de nade ali Foi complicada Ah mas eu vou fuder esse filha da puta velho Nem que seja só um pouquinho Só uns danos O cara derruba o outro manda o drone pra finalizar Vai vai gordinha, corre 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 Mas consegue um pouquinho vai Ai vou tomar pique, caralho Vai Vai Ai 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 Tô Tô Tão 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 Lá da base Mais um rapel na árvore. Tem rapel aqui no banheirinho já. Rapel não, tá em cima do lado da Claraboy. Ó, um caiu no... Não, caiu não. Só estourou, sei lá que porra. Pô, entrou redonda. Caiu no carro tendo vícios. Aí, meu irmão, tô falando. Tá subindo a vícios, eu acho. Pô, tem um Claraboy da redonda. Tem um dos vícios... Tá indo pra lá também, pra escada. É, escada redonda acima, ribando. Parando a cara, mirado pra DM, mirado pro CO agora. Tá no meio da escada. Pra você agora é GD. Nossa, eu sei. Da onde, da onde, GD? Mais um, mais um vindo pra escada lá, velho. É um Glazer, eu acho. E o de cada vício? Nossa, tem um Glazer mesmo, velho. Da onde, Vag? Nossa... É, redonda. O cara tá... O cara é muito bom, velho. Tem carro se ele vier pra liga, ó. É, tá na minha vida. O GD, olha aí. Tá, tá na bandeira. Tá, tá na bandeira. Tá indo pra porta. Indo pra porta da bomba. Porta. Porta da... Pony, cuidado com a escada aqui, cara. Tem um pra escada, Spine. Tem um pra escada aqui, cara. Tem um pra escada, Spine. O GD vai smocar a porta, eu acho. Tchau. Cara, calcinha. Nossa, poxa. Soda. Cozinha da DM, cozinha da DM. Cozinha da DM. Tem um... Tem um cara DM. O M, o cara é o cara calcinha Ele troco o cara calcinha, ta no ping Lugo, vara ele recarregando Pera aí, da cara não Lugo Eu to meio fugido aqui Se resta, se resta, se resta Se resta Ó o ping igual. Foda pra caralho. Uuuuh. Muito bom. Ó o Huguinho. Nossa vai que eu fiz a melhor coisa do universo. Ou você bota no seu pendrive, sem pendrive ainda tem? Tem, vou botar os meus também. Agora eu fiz a melhor coisa do universo. Que? Ó peguei um eco já, tá? Já te falo. É... Meu FPS tá maravilhoso agora. Eu troquei a prioridade do processo aqui. Do processamento do processador, sei lá, foda-se, da live. Maravilhoso. Prioridade do processo do processamento do processador. É. Isso aí, tchau. Intel. Nossa, olha onde o cara fez a câmera, véi. Os caras são bons, né? Mano, ele acertou. Eu tô com medo de sair da vaga aqui, véi. Falou aí, eu já me caguei todo. Eu não vou nem sair daqui, véi. Mano, tem um Lision aqui no respawn, véi. E que é isso? Ah, viado. Eu tomei varado de baixo pra cima, mano. Foda-se. Peguei os dois Echos, tá? Eu sou foda. Na cama dos culados. Eu fiz de dizer, véi. Mano do céu, ele é muito bom. Tá na onde? Não sei. Eu sei que ele tacou um Lison fora do mapa e eu ultimisei, véi. Socorro, gente. Pelo amor de Deus, o Pânico. Dá um... Tem dois ou três aí. Tem um atrás da bomba, um Echo. Atrás da bomba, Tior. Tem um na tua direita. E tem em cima, véi. Abaixo. Fica mirando aí. Nossa, que exebi, véi. Tomou da base. Porra, agora folheu, né? Os caras são bons, tio. Tem mais um... Direita, eu acho. Direita, direita. Nossa. O caso agora tá... Hardcore! É um GG, véi. Esses lags são bons. Realmente. Zero condições, mano. Zero condições. Gostaria de parabenizar a todos aí. Uma bela ranqueada aí, pessoal. Gostaria de parabenizar o Pânico, que assim, eu acho que foi... Foi muito bom nessa partida. Obrigado, obrigado. Imprescivelmente, indispensável pra essa partida. Também acho. Vamos lá, perdi 49 pontos. Caracoliz, cara. A gente sua pra conseguir 5 e perde 49. Que isso, mano.